Capítulo 4 da parte 5 Raskolnikov se fizer ativo e corajoso advogado de Sônia contra a Luzin, apesar de ele próprio sentir um horror e uma dor especiais no seu íntimo. Mas, depois de ter sofrido tanto naquela manhã, era como se recebesse com alegria a oportunidade de mudar de impressões. Que se lhe tinham tornado insuportáveis, sem saber quanto havia de pessoal e cordial no seu impulso para defender Sônia. Além disso, pensava no seu próximo encontro com Sônia, e isso afligia-o, às vezes, mais que tudo. Tinha de explicar-lhe quem é que matara Lisavieta, e pressentia que isso seria, para ele, uma terrível tortura. Quase se sentia já sem força nos braços. Por isso, quando, ao sair de casa de Ekaterina Ivanovna, lançou aquela exclamação. Bem, vamos ver agora o que diz a tudo isto Sofia Simeonovna. Encontrava-se ainda debaixo da influência do estado de excitação interior da sua corajosa, justa e recente vitória sobre Luzin. Mas sucedeu-lhe uma coisa estranha. Quando chegou ao andar de Kapernaumov, sentiu-se de repente desanimado e assustado. Parou à porta, pensativo, formulando essa estranha pergunta. Mas será realmente necessário revelar quem assassinou Lisavieta? A pergunta era estranha, porque ele, de repente, ao mesmo tempo, sentia que não só era impossível não revelá-lo, mas que, além disso, era impossível também demorar esse momento, por pouco que fosse. Não sabia ainda por que seria impossível, apenas o sentia, e essa dolorosa confissão de sua covardia perante o imprescindível quase o sufocava. Para não se perder em meditações e para não se torturar, apressou-se a abrir a porta e, logo à entrada, procurou Sônia com os olhos. Ela estava sentada de cotovelo sobre o velador e ocultava o rosto nas mãos. Mas, quando viu Raskolnikov, levantou-se logo e correu ao seu encontro como se estivesse à espera dele. — Que teria sido de mim sem o senhor? — exclamou pressurosa, regressando com ele para o centro do compartimento. Via-se bem que foi isso o que lhe ocorreu mais rapidamente, diz ele. Depois, ficou à espera. Raskolnikov aproximou-se da mesa e sentou-se numa cadeira, na mesma que ela acabava de deixar. Ela estava de pé diante dele, a dois passos de distância, tal como no dia anterior. — Então, Sônia — disse ele, e, de repente, sentiu que a voz lhe tremia. — Veja bem, todo esse enredo, assentava na sua posição social e costumes a ela inerentes, não lhe pareceu? O sofrimento refletia-se no rosto da moça. — Não venha falar-me como ontem. — interrompeu. — Por favor, não comece já com isso. Já sofri bastante. E, em seguida, sorriu, como se tivesse receio de que aquela censura não fosse do agrado dele. — Saí dali, quase tonta. — Como é que acabou aquilo? — Há um momento estive tentada a voltar, mas pensei que o senhor havia de vir. Ele contou como Amália Ivanovna os expulsara do quarto e como Ekaterina Ivanovna desarvorara para a rua, em busca da justiça. — Ai, meu Deus! — exclamou Sônia. — Vamos lá imediatamente. — E pegou o chale. — É sempre a mesma coisa — exclamou Raskonikov mal-humorado. — Sostenha eles no seu pensamento. Fique aqui um pouco comigo. — Mas e Ekaterina Ivanovna? — Ekaterina Ivanovna não pode passar com sua ausência. Ela mesma virá buscá-la. Visto que saiu de casa, acrescentou bruscamente. — Se vier e não a encontrar, a culpa é sua. Sônia sentou-se na outra cadeira, numa indecisão dolorosa. Raskonikov estava calado, de olhos fixos no chão, e parecia refletir. — Admitamos que não era isso o que Lugem queria. — Começou sem olhar para Sônia. — Mas se eu tivesse desejado, e isso tivesse entrado nos seus cálculos, teria podido metê-la na prisão, se não fôssemos nós, eu e Libesiatnikov, não é verdade? — É — concordou ela com voz fraca. — É — repetiu pensativa e assustada. — De fato, podia ter sucedido eu não estar lá. Quanto a Libesiatnikov foi uma causalidade ter voltado. Sônia estava calada. — Bem, e vamos lá ver. — Se a tivessem metido na prisão, o que teria sucedido, então? Lembra-se do que lhe disse ontem? Ela também não respondeu. Ele ficou à espera. — Eu pensava que ia já pôr-se a gritar. — Ah, não fale assim. Não continue. Disse Raskonikov sarcasticamente, mas um pouco forçado. — O quê? O silêncio continua. Perguntou passado um minuto. — Olhe que é preciso falar de qualquer coisa. Eu tinha um interesse especial em saber como é que resolveria essa questão. — Como diz Libesiatnikov. Começou já a ficar amuado. — Não, no fundo eu falei-lhe seriamente. Imagine, Sônia, que conhecia todas as intenções de Lugia antecipadamente. Que teria sabido, isto é, de certeza, que esse tipo ia causar a perdição de Katerina Ivanovna e dos seus filhos. E a sua também, indiretamente. Já sei que nunca se lembra dela mesma. Por isso digo indiretamente. E a poliética também. Porque também ela há de seguir esse caminho. Ora bem, aí está. Se de repente estivesse na sua dependência a resolver tudo isso. Se era ele ou os outros que deveriam continuar. Ora, bem, aí está. Se de repente estivesse na sua dependência a resolver tudo isso. Se era ele ou os outros que deviam continuar neste mundo, isto é. Se Lugia devia continuar vivendo e cometendo más ações. Ou Katerina Ivanovna morrer. Qual teria sido a sua decisão? Qual deles condenaria a morte? É o que lhe pergunto. Sônia fixou sobre ele um olhar inquieto. Percebia qualquer coisa de especial naquelas palavras inseguras. E que lhe lembravam vagamente qualquer coisa. Eu já calculava que havia de perguntar-me qualquer coisa desse gênero. Disse, olhando para ele com curiosidade. Está bem, seja. Mas qual seria a sua resolução? Por que me pergunta aquilo que é impossível? Disse Sônia com uma expressão aborrecida. Naturalmente optava por consentir que Lugia em Vivesse e continuasse a fazer canalices. Não tem coragem de o dizer? É que eu não posso conhecer os segredos da providência divina. Mas por que me faz pergunta sobre um caso impossível? Como poderia suceder que a existência de um homem dependesse da minha resolução? E quem é que me incumbiu de ser juiz para decidir quem deve viver ou não? Quando se trata da divina providência, já não consigo nada. Exclamou Raskolnikov mal-humorado. Diga com toda franqueza o que deseja. Exclamou Sônia amagoada. Com certeza que anda urdindo alguma. Veio aqui só para atormentar-me? Não pôde conter-se e de repente pôs-se a chorar. Olhou para ele sombriamente triste. Passaram cinco minutos. Olha, tens razão, Sônia. Disse ele finalmente em voz baixa. E de súbito mudou de expressão. Aquele seu tom de fingir insolência e provocação impotente desapareceu. Até a voz se lhe tornou mais fraca. Já te disse ontem que não tinha vindo para te pedir perdão. Mas com isso já começara quase a pedir-te. Isso de lugem e da providência dizia eu para mim. Por isso é que eu pedia perdão, Sônia. Tentou sorrir. Mas havia qualquer coisa de desalentado. E de incompleto no seu pálido sorriso. Baixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. De repente um estranho e inesperado sentimento. Uma espécie de ódio amargo à Sônia se ergueu no seu coração. Como se tivesse ficado admirado e assustado por esse sentimento. Levantou de repente a cabeça e olhou-a de alto a baixo. Mas encontrou o olhar da moça que estava aflitivamente inquieta e preocupada. Ali havia amor. O seu ódio desapareceu como um fantasma. Não era o que ele pensava. Tomara um sentimento por outro. Isso só significava que o momento chegara. Tornou a cobrir o rosto com as mãos e baixou a cabeça. De súbito empalideceu. Levantou-se da cadeira. Ficou olhando para Sônia. E sem dizer nada sentou-se maquinalmente no seu leito. Aquele minuto era terrivelmente parecido com aquele outro em que estava atrás da velha. Quando já tirara a machada do nó corrediu. E sentia que já não havia um momento a perder. Que tem? Perguntou Sônia, terrivelmente assustada. Ele não pôde responder. A sua intenção não fora de maneira nenhuma explicar aquilo. Assim, e nem ele mesmo poderia dizer o que se passava. Ela, devagarinho, aproximou-se dele. Sentou-se na cama ao seu lado. E esperou sem tirar os olhos dele. Seu coração batia fortemente. Aquilo era insuportável. Ele voltou o rosto para ela mortalmente pálido. Os seus lábios crispavam-se. Sem forças. Esforçando-se por dizer alguma coisa. Sônia sentia um autêntico pavor. Que tem? Repetiu. Afastando-se um pouco dele. Nada, Sônia. Não tenhas medo. Tolices. De fato, se pensarmos nisso, balbuciou. Com o aspecto de um homem que não percebe que está delirando. Por que teria eu vindo afligir-te? Acrescentou de repente, olhando para ela. Sim, porque é a pergunta que a mim próprio faço constantemente, Sônia. É possível que tivesse feito essa pergunta um quarto de hora antes. Mas agora falava no maior abatimento. Quase sem se dar conta do que dizia e sentindo um contínuo tremor em todo o corpo. Oh, como sofre! Disse ela, compassiva, olhando para ele. Tudo isso é absurdo. Ouve uma coisa, Sônia. Sorriu de repente por qualquer motivo, pálido e exângue, durante alguns segundos. Lembras-te daquilo que eu queria dizer-te ontem? Sônia aguardava inquieta. Quando me despedi, disse-te que talvez me despedisse de ti para sempre. Mas que se hoje voltasse, te diria, quem matou-lhes a vieta? Todo o corpo dela se pôs a tremer de repente. Pois bem, vim para tu dizer. De fato, o Senhor ontem balbuciou ela com dificuldade. Mas como é que sabe isso? Perguntou rapidamente, como se se apercebesse de repente. Sônia começava a respirar com dificuldade. Tinha o rosto cada vez mais pálido. Sei. Ela ficou calada por um minuto. Encontraram-no? Perguntou timidamente. Não, não encontraram. Então como é que sabe? Tornou a perguntar com uma voz quase imperceptível e também passado um minuto de silêncio. Ele se voltou para ela e ficou a olhá-la fixamente, fixamente. Vê se adivinhas? Disse com o mesmo sorriso crispado e cada vez mais fraco. Era como se uma convulsão lhe percorresse todo o corpo. Mas por que me assusta a mim? Por que me assusta dessa maneira? Exclamou ela, sorrindo como uma criança. Pode ser que eu seja muito amigo dele, visto que sei. Prosseguiu Raskolnikov e continuou a olhá-la no rosto, como se não tivesse coragem para afastar os olhos. Ele... A Lizavieta não queria matá-la. Matou-a só por desespero. Era a velha que ele queria matar, quando estava sozinha. E foi. Mas nesse instante chegou a Lizavieta. Ele estava ali. E matou-a. Decorreu um minuto espantoso. Olharam-se ambos um ao outro. Então não consegues adivinhar? Perguntou ele de repente, com a mesma sensação que experimentara, se se lançasse de uma torre, de cabeça para baixo. Não, não. Balbuciou Sônia com uma voz quase imperceptível. Pensa bem. E mal pronunciaram estas palavras, quando outra vez aquela sensação, já conhecida, lhe gelou a alma de repente. Olhou para ela e, de súbito, pareceu lhe ver o rosto de Lizavieta no rosto dela. Lembrava-se claramente da expressão da cara de Lizavieta quando ele se aproximou dela com a machada e ela se afastou recuando até a parede, estendendo a mão, com um medo completamente poeril, no rosto, tal como uma criancinha, quando de súbito começam a assustá-la com qualquer coisa e quando, de uma maneira tenaz e inquieta, fixa os olhos no objeto de seu terror, recua e, estendendo a mãozinha para a frente, se põe a chorar. Pois pouco mais ou menos era o que se passava agora com Sônia. Esteve olhando para ele durante algum tempo com o mesmo desamparo, com o mesmo pavor e, de repente, estendendo de leve a mão esquerda para diante, como se lhe apontasse com os dedos para o peito, pouco a pouco foi se levantando da cama e afastando-se cada vez mais dele, com um olhar imóvel, fixo nos seus olhos. O pavor dela contagiou-se imediatamente a Raskolnikov, um espanto semelhante se refletiu no seu rosto. ficou também olhando para ela fixamente e quase também com aquele mesmo sorriso pueril. — Adivinhaste? Balbuciou-o finalmente. — Meu Deus! — E um terrível soluço escapou do peito dela. Desfalecida, tombou sobre a cama, de braço sobre a almofada. Mas, passado um momento, ergueu-se rapidamente, correu ligeira para ele, pegou nas duas mãos dele e, apertando-lhe-as com força, como numa tenaz, com os dedinhos finos, fitou-o novamente, com um olhar fixo, insistente. Com esse derradeiro e desolado olhar, esperava ela descobrir algum último motivo de esperança. Mas já não havia esperança. Era impossível duvidar. Tudo tinha sido assim. Inclusivamente depois, mais para diante, quando ela recordava aquele momento, parecia-lhe estranho e singular, precisamente porque ela vira, assim, de um golpe, que já não havia nenhuma esperança. Poderia ela dizer também que pressentira algo de semelhante? E, no entanto, agora, ainda mal ele disser aquilo, logo lhe pareceu, de repente, que já antes o pressentira. — Basta, Sônia, basta. Não me aflijas. Implorou ele, dolorido. Não pensara de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, fazer-lhe assim a revelação. Mas foi assim. Ela saltou da cama com a expressão de alinhamento e, juntando as mãos, dirigiu-se para o meio do quarto, mas voltou-se logo, rapidamente, e tornou a sentar-se ao lado dele, quase ombro com ombro. De repente, estremeceu, deu um grito e, transfigurada, lançou-se aos seus pés, de joelhos. — O que fez? O que fez contra a sua pessoa? Clamou desolada e, levantando-se da sua prostração, atirou-se ao pescoço dele, abraçou-o e singiu com muita força, com as suas mãos. Raskolnikov retrocedeu e olhou-a com um triste sorriso. — Como és estranha, Sônia. Abraça-me e beijas-me quando acabo de dizer-te isso. Tu não me compreendes. — Não, não. É que tu agora és mais desgraçado do que ninguém neste mundo, exclamou ela, transtornada, sem atender às suas observações. E, de súbito, começou a chorar de um modo entrecortado. como se estivesse com um ataque de histerismo. O sentimento da dor, que de há muito lhe era já desconhecido, penetrou na sua alma e abrandou-lha imediatamente. Não lhe opôs resistência. Duas lágrimas brotaram dos seus olhos e ficaram suspensas das suas pestanas. — Então não me abandonará, Sônia? Disse, olhando-a, quase sem esperança. — Não, não. Nunca e em parte alguma exclamou, Sônia. — Irei atrás de ti. Seguir-te-ei para todos os lados. Oh, meu Deus! Oh, e como eu sou infeliz! Mas por quê? Por que não te conhecia eu antes? Por que não terias vindo? Oh, meu Deus! Aqui estou. Agora? — Agora? Oh, o que fazer agora? — Juntos, juntos! Repeti a ela, aliada, e tornando-o a abraçá-lo. — Irei contigo para a prisão. De repente, ele pareceu sentir uma dor aguda e o sorriso odioso e quase altivo de antes assomou aos seus lábios. — Eu, Sônia, apesar de tudo, é possível que não queira ir para a prisão? — Disse ele. Sônia lançou-lhe um olhar rápido. Depois da primeira compaixão dolorosa e lacerante pelo infeliz, outra vez a horrível ideia do crime voltava a horrorizá-la. Na mudança de tom, da voz dele reconhecera de repente o assassino. Olhou para ele espantada. Ela ainda ignorava por quê, como e para que ele se tornar um criminoso. Agora, todas essas perguntas se amutuavam de súbito na sua consciência e outra vez lhe custou acreditar. — Ele? Ele é assassino? Mas isso é possível? — Mas que é isto? Onde estou eu? exclamou na maior perplexidade, como se ainda não tivesse voltado a si. — Mas como é que o Senhor, sendo como é, pôde decidir-se a isso? Por que foi? — Foi para roubar. — Não continue, Sônia. Respondeu ele, com um certo cansaço e um certo aborrecimento. Sônia estava aterrada, mas de repente exclamou. — Tinhas fome? — Tu? Para ajudar a tua mãe? Não foi? — Não, Sônia, não. — Murmurou ele, voltando-se e deixando-se cair a cabeça. — Não tinha assim tanta fome. — Eu, de fato, queria ajudar minha mãe. Mas isso também não é completamente verdade. Não me atormente, Sônia. Sônia juntou as duas mãos. — Mas é possível que tudo isso seja verdade? Senhor, que verdade! Quem poderia acreditá-lo? — E como? Como é que o Senhor, que dá tudo o quanto tem, matou para roubar? — Ah! tornou a exclamar de repente. — Esse dinheiro que deu a Ekaterina Ivanovna, esse dinheiro? Meu Deus, sim, esse dinheiro! — Não, Sônia. Apressou-se, ele a interrompê-la. — Esse dinheiro não era. Está descansada. Esse dinheiro foi a minha mãe que me enviou. Chegou-me às mãos quando eu estava doente. No mesmo dia em que os dei, razumi que enviou. Também lhe dei algum. Esse dinheiro era meu. Meu particularmente, verdadeiramente meu. Sônia escutava o perplexa e juntava as forças para concentrar os seus pensamentos. Quanto ao tal dinheiro, eu, no fim de contas, nem sequer sei se havia lá dinheiro. Acrescento ele em voz baixa e como se falasse para si. O que eu levei foi um porta-moedas de camurça que estava cheio e não vi o que tinha dentro. Não tive tempo, com certeza. Bem, algumas joias, quase tudo botões de punho, correntes. Todos esses objetos deixei-os no pátio de uma casa qualquer, juntamente com o porta-moedas, no prospecto e vê, enterrados debaixo de uma pedra. Na manhã seguinte, ainda lá deve estar tudo. Sônia escutava-o corajosamente. De maneira que foi para... O senhor mesmo disse que foi para roubar e não levou nada? Perguntou ela rapidamente, amparando-se a uma ombreira. Não sei. Ainda não decidir se ficarei ou não com esse dinheiro. Tornou-se a calar, pensativo, e de repente, caindo em si, sorriu, irônica e rapidamente. Ah, mas que disparates acabo de dizer. Pelo pensamento de Sônia, passou uma ideia. Não estará ele louco? Mas imediatamente, afugentou essa ideia. Não, aquilo era outra coisa. Não conseguia compreender aquela intriga. Olha, Sônia, disse ele de repente, com uma espécie de inspiração. Repara no que eu te vou dizer. Se eu tivesse matado apenas por ter fome, continuou acentuando cada palavra e olhando-a de uma maneira enigmática, mas sincera. Então, agora, seria feliz. Fixa bem isso. Mas a ti, que te interessa, que te interessa, exclamou ele, passado o momento, olhando-a com uma espécie de desespero. Que te interessa a ti, que eu acabe por concluir que procedi mal. A que propósito vem esse estúpido triunfo sobre mim? Ah, Sônia, por que teria eu vindo ver-te agora? Sônia tentou outra vez dizer qualquer coisa, mas ficou calada. Eu ontem te convidei a vilas comigo, porque és a única coisa que me resta. Para onde me querias levar? Perguntou Sônia, timidamente. Nem para roubar, nem para matar. Não te preocupes. Não era para nada disso. Sorriu amargamente. Nós somos seres diferentes. E olha, Sônia, até este momento, até a um momento, eu ainda não consegui compreender para onde é que queria levar-te ontem. Ontem, quando te convidava para vires comigo, nem eu mesmo sabia para onde era. Chamava-te só para uma coisa. Só tinha vindo para uma coisa. Para que não me abandonasses. Não me abandonarás, Sônia. Ele lhe apertou a mão. Mas por quê? Por que eu terei eu dito a ela? Por que eu terei revelado? Exclamou ele desesperado, passado um minuto, olhando-a com infinita ternura. Tu esperas de mim uma explicação, Sônia. Estás aí e esperas. eu bem vejo. Mas, quei eu de dizer-te? Porque, vê, tu não compreenderias nada e não farias mais do que sofrer profundamente por minha causa. Bem, já estás outra vez chorando e abraçar-me. Ora, vamos lá ver. Por que me abraças? Porque eu mesmo não pude aguentar, mas eu vim a desabafar com outrem. Sofre tu também, porque assim tudo se tornará mais leve para mim. E tu podes amar um homem tão rélis, mas tu também não sofres? Exclamou Sônia. Outra vez o sentimento de dor atravessou a sua alma e imediatamente a abrandou. Sônia, eu sou mal, lembra-te, e isso pode explicar muitas coisas. Foi por isso que vim, porque sou mal. Muitos outros não teriam vindo, mas eu sou covarde e viu. Mas, bom, não é disto tudo que se trata. Agora é preciso falar e não sei por onde começar. Deteve-se e reconsiderou. Ah, nós somos seres diferentes, exclamou outra vez. Não fazemos um par igual. Mas por quê? Por que teria eu vindo? Nunca me perdoarei. não, não, não. Não há mal nenhum em teres vindo, exclamou Sônia. Foi melhor que eu ficasse sabendo, muito melhor. Ele olhou para ela dolorosamente. De fato, assim é, disse ele pensativo. Assim tinha de ser. Houve uma coisa, eu queria ser um Napoleão. Foi por isso que matei. Pronto, compreendes agora? Não, não, balbuciou Sônia ingênua e timidamente. Mas fala, fala, eu compreendo cá para comigo. Compreendo tudo. Pediu-lhe. O que é que tu compreendes? Bem, está bem, já vamos ver. Conservou-se em silêncio e ficou pensativo. O fato foi este. Eu, uma vez, fiz a mim mesmo esta pergunta. Se Napoleão, por exemplo, se encontrasse no meu lugar e não tivesse tido para começar a sua carreira, nem Toulon, nem o Egito, nem a passagem de Montblanc, e em vez de todas essas coisas belas e monumentais, tivesse tido simplesmente uma ridícula velhota, viúva de um assessor, a qual fosse preciso matar para lhe tirar o dinheiro que tinha na arca. Para fazer a sua carreira, compreendes? Vamos lá ver. O que teria ele feito, então, se não tivesse outro recurso? Não teria tido vergonha de que aquilo não fosse demasiadamente pouco monumental e deleituoso? Pois bem, eu te confesso que esta questão me atormentou horrivelmente durante muito tempo, e que senti uma vergonha atroz quando adivinhei finalmente, como se fosse de repente, que ele não, só não teria tido vergonha, como nem sequer lhe teria passado pela cabeça que aquilo não era monumental. E até não teria de maneira alguma compreendido porque é que havia de ter vergonha. E visto que não tinha outro recurso, teria estrangulado sem a menor hesitação, sem se deter a refletir. Bem, pois eu afugentei as minhas considerações e matei como teria feito a autoridade. E isso foi exatamente como eu te digo. Parece-te ridículo? Sim, Sônia. Pode ser que o mais ridículo de tudo seja o fato de que tenha sido precisamente assim. Sônia estava muito séria. Seria melhor que me falasse francamente sem exemplos, pediu ela com mais timidez ainda e com uma voz quase imperceptível. Ele se voltou, olhou-a tristemente e pegou-lhe numa mão. Também tens razão agora, Sônia. Tudo isto é um absurdo. É quase falar por falar. Olha, tu sabes que a minha mãe quase não tem nada. A minha irmã recebeu alguma educação por casualidade e vê-se condenada a trabalhar como preceptora. Todas as suas esperanças se resumem unicamente em mim. Eu andava estudando, mas não podia continuar pagando a universidade e tive de abandoná-la por algum tempo. Supondo ainda que tivesse continuado lá ao fim de dez anos, ao fim de doze, se por acaso as coisas me tivessem corrido bem, teria podido colocar-me como professor ou empregado com mil rublos de ordenado. Falava como quem recita uma lição. Mas, entretanto, a minha mãe teria ficado reduzida à pele e aos ossos. a força de preocupações e de desgostos. E eu não teria podido proporcionar-lhe o sossego. Quanto à minha irmã, bem, a minha irmã poderia ter lhe acontecido qualquer coisa ainda pior. Olhem que prazer passar a vida desejando as coisas e a privar-se de tudo. Abandonar a mãe e suportar a desonra da irmã. Para quê? Para depois de elas terem morrido, poder fundar outro lar com mulher e filhos e deixá-los depois também sem um grote e sem um pedaço de pão? Ora, ora. Por isso, decidi apoderar-me do dinheiro da velha. Servir-me dele nos primeiros anos da minha carreira. Não fazer sofrer a minha mãe com a minha saída da universidade e fazer tudo dentro de uma certa amplitude de maneira radical. De modo que pudesse arranjar uma nova carreira e caminhar por um caminho novo independente. Bem, bem, e foi isso? É claro que matei a velha naturalmente. Fiz mal, mas já chega. Chegou ao final da sua narrativa um pouco deprimido e baixou a cabeça. Oh, não é isso, não é isso! Exclamou Sônia desgostosa. Talvez pudesse ser assim. Não, não é assim, não é. Tu mesma vez que não é assim. Mas olha, eu te disse a verdade com toda sinceridade. Mas que verdade é essa, oh meu Deus? Mas repara, eu só matei um piolho, Sônia, e um piolho inútil, repugnante, prejudicial. Esse piolho era um ser humano. Eu bem sei que não era piolho, respondeu ele, olhando-a de modo estranho. Aliás, estou mentindo, Sônia, acrescentou. Há muito tempo que minto. Não era isso. Tu tinhas razão. Havia outras razões completamente, completamente diferentes. Já há muito tempo que eu não falava com ninguém, Sônia. Agora me dói muito a cabeça. Os olhos brilhavam-lhe, com um ardor de febre. Estava quase delirando. Um sorriso inquieto errava sobre seus lábios. para além do seu estado de excitação psíquica, transparecia um terrível esgotamento. A ela, também a cabeça, lhe começava a andar a roda. E ele falava de maneira tão estranha. Podia perceber-se alguma coisa, mas que seria? Que seria aquilo? Ó, santo Deus! E deixava cair os braços desolada. Não, Sônia, não é isso. Começou ele outra vez erguendo a cabeça, como se um novo surto de seu pensamento o surpreendesse e tornasse a reanimá-lo. Não era isso. Mas vale supor. Assim, de fato, mais vale. Supor que eu sou orgulhoso, invejoso, mau, rélis, vingativo. Sim, e além disso, também, um tanto propenso à loucura. admitamos tudo isso de uma vez. Foi devido à loucura que eu falei há pouco, da maneira que falei. Eu sei. Bem, eu te dissera que não podia continuar pagando os estudos na universidade. Pois olha, talvez pudesse tê-lo feito. A minha mãe mandava-me o suficiente para continuar lá e para o calçado, para a roupa e para a alimentação. Poderia eu ganhar com certeza. apareciam-me lições. Ofereciam-me um poutinique. Nota. Moeda que vale um rublo. Razumikin também trabalhava, mas eu ficava moado e não queria. Amoado? É esta palavra exata. E como uma aranha metia-me no meu canto, tu já estivesse no meu cubículo. viste-o. E tu sabes, Sone, que os quartinhos de teto baixo e estreitos oprimem a alma e o espírito? Oh, e que ódio eu tinha a esse cacifro. E, no entanto, não queria largá-lo. Passava 24 horas consecutivas sem sair e não queria trabalhar nem comer. Só queria estar deitado. Se Nastácia me levava a qualquer coisa, comia. se não me trazia nada, passava assim o dia inteiro. Não lhe pedia nada, por ódio. Durante as noites, não tinha lume. Estava deitado na escuridão e nem para me alumiar eu me esforçava. Precisava de estudar e vender aos livros. E em cima da mesa, sobre os apontamentos e sobre os cadernos, havia pó da altura de um dedo. Preferia estar estendido pensando. Não fazia outra coisa se não meditar. e os meus pensamentos eram como sonhos. Sonhos estranhos e diferentes. Que sonhos! Mas foi então que me comecei a lembrar de que... Não, não, não foi assim. Já estou outra vez desfigurando a verdade. Olha, eu por essa altura não fazia outra coisa se não perguntar a mim próprio. Pois, se eu vejo a estupidez dos outros, por que não procuro ser mais inteligente do que os outros? Porque eu sabia, Sônia, que se estivesse à espera de que os outros todos se tornassem inteligentes, tinha muito que esperar. Além disso, reconhecia que os homens não mudam e não há quem seja capaz de mudá-los e que não vale a pena uma pessoa incomodar-se em vão. Sim, é assim mesmo. É essa a lei. É a lei, Sônia. É assim mesmo. E agora sei também, Sônia, que quem é forte de alma e inteligência domina sobre eles. quem se arrisca, quem se arrisca muito é que tem razão para eles. Quem é capaz de desprezar muitas coisas é que é para eles o legislador. E o que for mais atrevido de todos é esse o que tem mais razão. Tem sido assim até hoje e assim será para sempre. Só o cego é o que não vê. Enquanto dizia isso, embora continuasse olhando para Sônia, Raskolnikov já não se preocupava com o fato de que ela pudesse ou não compreendê-lo. A febre apoderara-se completamente dele. Parecia tomado de um sombrio entusiasmo. De fato, havia já muito tempo que não falava com ninguém. Sônia compreendia que aquela lúgubre catequese era nele sincera, que era a sua verdade. Então, adivinhei, Sônia, continuou com entusiasmo, que o poder apenas se entrega a quem se atreve a inclinar-se e a apanhá-lo. Só é preciso uma coisa, só uma coisa, atrevimento para o fazer. Então me ocorreu pela primeira vez na minha vida um pensamento que anteriormente nunca me acontecera. Nunca. De repente, tornou-se-me claro como a água. Surgiu-me em toda a evidência que até hoje ninguém se atrevera, nem se atreveria ao passar junto a toda essa estupidez a pegar-lhe simplesmente pelo rabo e a atirar com ela para o diabo. Eu, eu queria atrever-me e matei. A única coisa que eu queria era atrever-me, Sônia. Aí tens a verdadeira razão. Oh, cálice, cálice, exclamou Sônia juntando as mãos. O Senhor tinha se afastado de Deus e Deus feriu, entregou ao poder do diabo. Mas, diz-me, Sônia, quando eu estava ali deitado na escuridão e imaginava tudo isso, era o diabo que me tentava, hein? Cale-se, não se ria, não blasfeme, que não percebe nada, nada. Oh, meu Deus, nada. Não compreende absolutamente nada. Fica calada, Sônia, eu não estou a rir-me. Olha, eu mesmo sei que foi o diabo que me arrastou. Cala-te, Sônia, cala-te. Repetiu, sombria e teimosamente, eu sei tudo, já pensei nisso tudo e a mim próprio o disse quando estava estendido ali no escuro. Tudo isso discutia eu comigo mesmo, até os mínimos pormenores e sei tudo, tudo. E como me aborrecia, como me aborrecia a mim então todo esse palavreado. Eu queria esquecer tudo e começar de novo, Sônia, e deixar de pensar disparates. julgas tu que eu cheguei até onde cheguei como um imbecil, como quem vai bater com a cabeça numa parede? Eu cheguei até lá pelo raciocínio e foi isso que me perdeu. Imaginas tu por acaso que eu não sabia que, por exemplo, se começasse a perguntar a mim próprio e a examinar tenho ou não o direito de possuir o poder? Era porque então provavelmente não tinha esse direito? Ou que se fizesse a pergunta é um piolho ou um ser humano? Então, com certeza, que o ser humano já não seria para mim um piolho, mas só para aquele a quem isso não tivesse passado pela imaginação e que fosse direto até lá sem fazer essas perguntas? Quando eu levei tantos dias neste tormento, Napoleão faria isto ou não? Já eu compreendia claramente que não era um Napoleão. Todo, todo o suplício desse palavreado sofri eu, Sônia, e foi tudo isso que eu quis sacudir de cima dos ombros. Sônia, eu queria matar sem casuística, matar para mim, para mim só. Não queria mentir nisto, nem a mim próprio. Não foi para ajudar a minha mãe que eu matei, que absurdo. Também não foi para me tornar um benfeitor da humanidade uma vez que dispusesse já de meios e poder que eu matei. Que absurdo. Matei simplesmente, matei só para mim, para mim apenas. E se em consequência disso eu me tivesse podido tornar um benfeitor ou tivesse passado para toda a vida como aranha apanhando presas na teia e alimentando-me dos seus sucos vitais, para mim tudo isso teria sido indiferente. E também não precisava de dinheiro. Nem isso era o principal, Sônia. Quando matei precisava mais de outra coisa do que de dinheiro. Tudo isso sei eu agora. Vê se me compreendes. Pode ser que se tivesse de percorrer as mesmas pegadas já não tornasse a repetir o crime. Eu precisava de conhecer outra coisa. Outra coisa me puxava pelo braço. então eu precisava de saber e de saber o mais depressa possível se eu também era um piolho como todos ou um homem. Estava capacitado para transgredir a lei ou não estava? Tinha ousadia para ultrapassar os limites para tomar este poder ou não? Era eu uma criatura trêmula ou tinha o direito de matar? Se tinha o direito de matar? exclamou Sônia juntando as mãos. Ah Sônia exclamou ele irritado e parecia ele objetar qualquer coisa mas calou se despeitado. Não me interrompa Sônia eu queria mostrar-te uma coisa é que foi o diabo que me impeliu mas depois disso explicou-me que eu não tinha o direito de me lançar naquilo porque eu era precisamente um piolho como os outros e nada mais. riu-se de mim e aqui me tens vim ver-te agora recebe o hóspede se eu não fosse um piolho teria vindo procurar-te? escuta quando eu fui a casa da velha filo a pena para provar fica sabendo e matou e matou mas que é isso de matar? é porventura assim que se mata? é assim que as pessoas vão matar como eu fui? hei de contar-te um dia aos pormenores matei eu a velha? eu me matei a mim mesmo eu não matei a velha matei-me ali de uma vez para sempre quem matou a velha foi o diabo e não eu basta basta Sônia basta basta deixa-me exclamou de repente num desespero de aborrecimento deixa-me deixou cair a cabeça sobre os joelhos e pegou-lhe com as duas mãos como com duas tenazes que sofrimento deixou Sônia escapar por entre um doloroso soluço mas vamos diz-me que fazer agora? perguntou ele erguendo de súbito a cabeça e olhando-a no rosto com uma monstruosa experiência de desolação que fazer? exclamou ela levantando-se de repente do seu lugar e os seus olhos até ali afogados em lágrimas brilharam levanta-te e pegou-lhe pro ombro ele se endireitou olhando-a estupefato agora mesmo neste mesmo instante irás ter a uma encruzilhada ajoelhar-te-ás beijarás primeiro a terra que manchaste e depois ajoelhar-te-ás perante todo mundo perante os quatro pontos cardeais e dirás para toda a gente em voz alta eu matei então Deus tornará a dar-te a vida vais vais perguntou ela tremendo toda como se estivesse com um ataque puxou-o com as duas mãos apertou-o com força entre as suas e ficou olhando para ele com os olhos ardentes ele ficou atônito até irritado por aquele ataque súbito estás te referindo ao presídio Sônia? queres que eu vá apresentar-me? perguntou ele sombrio aceitar o sofrimento e redimir-se por meio dele aí tens o que é preciso fazer não não me apresentarei Sônia mas então como é que vais viver como é que vais viver de que viverás exclamou Sônia por acaso isso é já possível como é que ousarás falar a tua mãe oh que vai ser delas delas agora mas que digo eu se tu já abandonaste a tua mãe a tua irmã oh meu Deus exclamou se ele próprio já sabe tudo isso mas vamos lá ver como é possível viver sem ninguém que vai ser de ti agora não sejas criança Sônia disse ele com voz mansa de que sou eu culpado perante eles para que ei de eu ir até lá que ei de dizer eles tudo isto é apenas uma alucinação eles mesmos degolam milhões de seres e consideram-se virtuosos são os réis velhacos Sônia não vou e que iria eu dizer eles que matei que não me atrevia a ficar com o dinheiro e que escondi debaixo de uma pedra acrescentou com um sorriso amargo com certeza que eles próprios se ririam de mim e me diriam imbecil porque não ficaste com ele covarde idiota nada não compreenderiam nada Sônia até são indignos de compreender para que ei de eu ir não vou não sejas criança Sônia vai sofrer vai sofrer repetia ela num desespero implorativo estendendo-lhe as mãos é possível que eu me tenha caluniado a mim próprio observou ele sombriamente como se reconsiderasse talvez eu apesar de tudo seja um homem e não um piolho e me tenha julgado com demasia precipitação apesar de tudo ei de lutar um sorriso escarninho assomou aos seus lábios que tormento tão grande vai sofrer toda a vida toda a vida acostumar-me ei declarou ele severo e pensativo escuta começou o passado um minuto já chega de lágrimas é tempo de começar a atuar eu vim para te dizer que andam a minha procura agora que vão me prender ah exclamou Sônia assustada bem a que propósito vem essas exclamações eras tu mesma quem queria que eu fosse entregar meu presídio e agora assusta-te ouve bem isto eu não hei de render-me ainda hei de lutar com eles e não hão de poder fazer nada não tem nenhuma prova terminante ontem corri um grande perigo e cheguei a considerar-me perdido mas hoje as coisas já se arranjaram todas as provas que eles têm são espadas de dois gumes isto é posso pegar nas suas acusações e pô-las a meu favor compreendes e pô-las ei porque agora já estudei o caso mas hão de acabar por me mandar para a prisão se não fosse um acaso é muito possível que já me tivessem enviado hoje e pode ser que ainda me mandem hoje simplesmente isso não tem importância Sônia se lá entrar hão de ter que me soltar porque eles não possuem nenhuma prova autêntica nem hão de tê-la palavra e com aquilo que possuem não é possível encarcerar um homem mas já chega isto era só para que ficasse sabendo com respeito a minha mãe e a minha irmã hei de fazer qualquer coisa para convencê-las para não as inquietar a minha irmã aliás segundo parece encontra-se agora a salvo da necessidade a minha mãe com certeza que bem é tudo mas seja prudente queres vir comigo para o presídio se me mandarem para lá oh sim sim estavam os dois sentados um junto do outro tristes e estenuados como se tivessem sido lançados depois de uma tempestade para uma margem deserta ele olhava para Sônia e sentia quanto amor havia nela e coisa estranha de repente tornou-se-lhe doloroso que ela o amasse tanto sim era um sentimento estranho e espantoso quando se encaminhava para a casa de Sônia sentia que era nela que se cifrava toda a sua esperança e todo o seu amparo pensava libertar-se ainda que fosse apenas de parte dos tormentos e agora que o coração dela se voltara completamente para ele sentia e reconhecia de repente que era muito mais infeliz do que antes Sônia disse é melhor que não me acompanhes quando eu for para o presídio Sônia não respondeu chorava decorreram alguns minutos trazes alguma cruz contigo? perguntou ela inesperadamente como se se tivesse lembrado daquilo de repente ele a princípio não compreendeu a pergunta não trazes pois não? então toma esta de madeira de cipestre ainda tenho outra de cobre que era de Lizavieta eu troquei uma cruz com Lizavieta que me deu uma imagenzinha a partir deste momento passarei a traseira de Lizavieta e esta é para ti toma que é minha que é minha implorou ela sofreremos sofreremos rezaremos e partiremos naquele momento alguém chamou por três vezes da porta Sofia Simeonovna pode-se entrar? disse uma voz conhecida e afetuosa Sônia dirigiu-se para a porta assustada a cabeça loura do senhor Libesiatnikov lançou um olhar ao aposento fim do capítulo